Olá, meus bonitos! Sejam bem-vindos ao canal Elize com Z. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber mais sobre como é viver aqui em Portugal, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para estar recebendo a notificação toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. E deixe seu like para estar ajudando essa informação chegar a outras pessoas que têm interesse nesse assunto e me sigam nas minhas outras redes sociais e pode me chamar no direct ou comentem aqui abaixo do vídeo. Sinto-se livre para fazer qualquer tipo de pergunta que eu estarei respondendo vocês. Hoje vamos explorar uma notícia incrível que está transformando vidas em Portugal. Você já imaginou receber um auxílio aluguel que pode chegar a 200 euros por mês? Pois é, essa é a realidade para muitas famílias portuguesas e graças a uma iniciativa governamental que está causando um impacto real. Mas espere, não é só isso. Nesse vídeo eu vou te contar não apenas todos os detalhes sobre o programa auxílio aluguel e também vamos revelar as medidas inovadoras aqui do governo português que está adotando para combater a especulação imobiliária e garantir que todos os cidadãos tenham acesso a moradias dignas. Você não vai querer perder nenhum detalhe dessas ações incríveis que estão mudando o cenário habitacional aqui em Portugal. E proporcionando estabilidade às famílias, além disso vamos discutir como você pode receber essas medidas e quais são os critérios para se qualificar para esse auxílio. E porque muitas pessoas não estão sendo qualificadas para receber esse benefício. Então, vamos lá comigo! Então, se você está interessado em saber como o governo de Portugal está promovendo esse acesso justo e adequado à moradia e quer ficar por dentro das últimas notícias sobre esse assunto crucial, você está no vídeo certo! Você ainda não deixou seu like e ainda não está inscrito no canal? Então, o que está esperando? Deixe o seu joinha aí e seja um inscrito! Aqui sempre tem atualização sobre Portugal e muito mais! Vamos lá comigo! No dia 19 de junho de 2023, o governo português pagou um auxílio aluguel destinado às famílias com um salário bruto anual de até 38.600 euros no país. O valor do benefício depositado depende do tipo de moradia de cada família, mas pode chegar até 200 euros mensais. O auxílio é depositado automaticamente na conta do beneficiário sem necessidade de cadastro prévio. Embora o programa tenha sido lançado em março, os valores pagos são retroativos ao início do ano, o que significa que o benefício depositado hoje corresponde à soma das parcelas de janeiro a junho, ao todo das 154 mil famílias já estão ápidas para receber o auxílio. A medida integra, o pacote mais habitação, já beneficiou cerca de 186 mil cidadãos portugueses desde maio, quando foram efetuados os primeiros pagamentos do programa. Para receber o benefício, é necessário possuir uma conta bancária com IBAN atualizado, junto à tributaria aduaneira portuguesa ou à plataforma online da segurança social. Além disso, é preciso preencher alguns critérios que comprovem o salário bruto anual, o comprometimento da renda com o aluguel e um contrato de locação. De forma prática, uma família com um salário bruto máximo permitido pelo programa terá uma renda mensal de aproximadamente 3.200 euros. Isso significa que o aluguel mensal desse imóvel não pode ser inferior a 1.200 euros para que esse núcleo familiar esteja elegível para receber esse benefício. O valor do benefício é de acordo com a característica e a região que o imóvel está situado. A tabela completa com o aluguel máximo permitido para cada município português pode ser encontrado no portal da habitação. Eu vou estar deixando o site do governo também aqui no link da descrição para vocês para estar dando uma olhada e tirando suas dúvidas. O auxílio aluguel é apenas uma das ações adotada pelo governo de Portugal para frear o aumento dos preços dos arrendamentos no país. Outra medida de administração pública de Portugal foi concretizada com um decreto-lei que permite ao Estado a locação de imóveis privados sobre a condição de serem sublocados para as famílias de modo que não comprometam mais de 35% da renda bruta dos inquilinos. Essas iniciativas visam garantir moradias dignas para famílias portuguesas e reduzir os impactos da especulação imobiliária. Para mais detalhes sobre o programa visite o site do governo de Portugal que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para ajudar vocês, essas são ótimas iniciativas do governo português para segurar moradias dignas no país. Com o auxílio aluguel e outras medidas esperamos proporcionar mais estabilidade aos cidadãos portugueses e reduzir os efeitos negativos da especulação imobiliária. É importante ressaltar que essas ações fazem parte de um pacote abrangente chamado Promover o Acesso Justo e adequado à moradia para todos os portugueses. O governo está empenhado em combater o aumento de preços de aluguéis e garantir que as famílias de baixa e média renda tenham condições de arcar com suas despesas habitacionais. O decreto-lei que permite ao Estado a locação de imóveis privados também desempenha um papel crucial ao disponibilizar moradias acessíveis para as famílias, sem comprometer sua parcela excessiva na sua renda com o aluguel. Essas ações conjuntas visam contribuir uma sociedade mais justa, onde a habitação seja direito fundamental e acessível para todos os cidadãos. Portugal continua comprometido em encontrar soluções inovadoras e eficazes para enfrentar os desafios habitacionais e garantir que ninguém seja deixado para trás. Se você deseja obter mais informações sobre o programa Auxílio Aluguel e outras iniciativas governamentais relacionadas à habitação, visite o site oficial do Governo de Portugal, onde você encontrará detalhes completos e atualizados sobre os benefícios e os critérios de elegibilidade. Portugal está trilhando um caminho rumo a uma sociedade mais justa, onde o direito à moradia seja assegurado a todos. Essas medidas são um passo importante nessa direção. Esse foi o resumo das medidas adotadas pelo governo português para oferecer o auxílio aluguel e combater a especulação imobiliária. Só para explicar para vocês, se nós aqui tivemos o direito ao auxílio aluguel, então, gente, a gente não conseguiu ainda, porque nós, quando fizemos o NIF, logo quando chegamos aqui, nós perdemos o contato do nosso representante fiscal, então, não tivemos o direito a esse auxílio aluguel, porque eles enviam um código, né, para o representante fiscal, então, ficamos sem, né? Obrigado a todos por me acompanhar até aqui e até a próxima. Não esqueça de deixar o seu like. Qualquer dúvida, você pode estar comentando aqui abaixo do vídeo. E se gostou do vídeo, também comenta aqui embaixo que eu vou estar feliz em responder vocês. Beijo, tchau, tchau.